Olá, meus amores, tudo bem? Prontos para a aula de matemática de número 72 e nessa aula nós temos jogos matemáticos, tá? Que vocês vão precisar ir lá atrás do livro 6 de vocês e no encarte para retirar, tá? Vou mostrar aqui para vocês, mas vocês só vão retirar ao final da nossa videoaula, porque a videoaula vai ser a explicação desse jogo, tá? Então preste atenção. Livro 6, lá atrás a gente tem esses encartes aqui, olha. É só olhar aqui, ó. Jogo matemático, atividade 94, que é a que a gente vai estar na página 315. Então nós temos o dado azul, que faz parte desse jogo, o dado verde e o dado amarelo. Tá? Então três dados e o tabuleiro, que também vai poder ser destacado desse livro e recortado direitinho em volta no quadro, direitinho na linha que demarca, que é a demarcação. Combinado? Então vocês vão fazer isso, montar os dados, tudo direitinho, ao final da nossa videoaula, tá bom? Agora acompanhem o slide para a gente aprender como se joga. Bom, nossa aula é 72, atividade 94, como foi dito, e a explicação do jogo está entre 315 e 317, tá? Esse jogo demanda de vocês muita atenção, é uma boa estimativa de cálculo, né? Você tem que conseguir calcular, fazer os cálculos mentais, quanto mais rápido melhor. E sorte também, né? Para tirar os números ideais nos dados. Vamos ver como começa? Então vamos lá. Primeiro, montar o material, que são os três dados de 1 a 6 e o tabuleiro do encarte. Lembrando que esse jogo é para dois oponentes, você e o seu adversário, ou o seu oponente. Se quiser jogar com mais de uma pessoa, pode jogar em dupla, fazer duas duplas adversárias. A sua dupla contra outra dupla. Você não vai jogar com os colegas, como sempre, você está em casa, vai jogar com a família. Então pode jogar contra a mamãe, você contra o papai, ou você pode jogar também você e a mamãe junto com o irmão, a irmã e o papai, ou vice-versa. Quem tiver, irmãozinho, irmãzinha para jogar. Combinado? Então o jogo pode ser dessa forma. Como que começa? Cada jogador, além dos dados e do tabuleiro, cada jogador vai ter que ter um lápis, ou cada dupla, vai ter que ter uma cor de lápis, diferente da sua dupla adversária. Escolhe uma cor e a outra dupla escolhe outra cor. Ou você escolhe uma cor e seu adversário escolhe outra cor. Jogam um dos dados para ver quem começa. Quem tirar o número maior vai começar a jogada. E aí o jogo começa. O jogador faz o quê? Joga os três dados. Então joga um para ver quem começa. E quando o jogo de fato começar, tem que jogar, usar os três dados. E aí jogados os três dados, serão sorteados três números de uma vez. Tá? Vai jogar os três dados. Se não conseguir jogar todos de uma vez, joga um de cada vez. Mas é para jogar uma vez só e deixar no número que cair. E caindo esses números, os números que forem caídos, você vai ter que criar uma expressão numérica e resolver. O número que for a resolução, o resultado da expressão, é o número que você vai marcar no tabuleiro. Lembra que o tabuleiro é um monte de bolinhas com números que eu mostrei para vocês? Então, você vai ter que marcar esse número aqui no tabuleiro. Encontrar o número que deu e marcar. Mas não é só isso. Preste atenção. A expressão, você que vai criar. Então, vamos ter como exemplo, você pode usar a operação que você quiser. Vamos, inclusive, parênteses. Vamos dar o exemplo, ter como exemplo, esses números. Seis, três e dois. Então, olha aqui. Olha aqui as expressões que podem ser feitas. Aqui, o autor deu dois exemplos. Seis mais três menos dois. Que aí no final vai dar sete, porque seis mais três, nove. Nove menos dois é igual a sete. O resultado é sete. Vai ter que achar o sete lá no tabuleiro e marcar. Se você preferir, por exemplo, fazer assim, com parênteses, usando subtração. Seis menos dois, vezes três. Tenho que fazer o parênteses primeiro, que está dentro dos parênteses primeiro. Eu vou fazer seis menos dois, igual a quatro. Vezes três, igual a doze. O resultado do doze, eu vou ter que achar o doze no tabuleiro. Certo? Então, só que é uma expressão só. Você vai escolher uma expressão só para poder achar o resultado. É uma expressão por jogada. Pode também fazer com todos os sinais iguais. Uma mesma operação na expressão toda. Por exemplo, seis mais três, mais dois. Ficaria seis mais três, nove. Mais dois, onze. Aí, acharia o onze lá no tabuleiro. Ou seis menos três. Tudo menos. Seis menos três. Três menos dois, um. Vai achar o um no tabuleiro. Enfim, você que vai decidir a expressão que você vai fazer. Uma dica é, pode usar um rascunho para você resolver essas expressões. Porém, depois você tem que passar para o caderno para ficar lá registradas as expressões que você realizou nas suas jogadas. Ok? E aí, depois que você faz a sua jogada, é a vez do próximo jogador. E assim, sucessivamente. Vence, atenção, o jogo, o objetivo do jogo é marcar com uma mesma cor uma sequência de cinco casas numa mesma fileira. Ou seja, vocês vão ter que ir numa mesma fileira, não importa a direção. Pode ser assim, pode ser diagonal, pode ser vertical. Vocês têm que marcar os cinco resultados sucessivamente. E eu vou mostrar na próxima página, agora no tabuleiro, que está no livro de vocês, na página 316. Olha só. Percebam aqui que alguém escolheu a cor vermelha e o outro jogador escolheu a cor azul. Quem escolheu a cor vermelha já conseguiu marcar esses quatro. A próxima jogada dela, a próxima expressão, vai ter que dar o resultado 33. Então, ela vai ter que tirar os dados que sejam possíveis para ela conseguir o resultado 33 e ganhar o jogo. E o azul. O azul já marcou quatro também. A próxima jogada dele vai ter que possibilitar, ele vai ter que fazer uma expressão que ele consiga tirar o número 90 para poder ganhar o jogo. O que conseguir primeiro, ganha o jogo. Percebam também que você pode usar estratégias para impedir que o outro ganhe. Por exemplo, o vermelho. Vejam que o vermelho marcou 44 aqui, no meio da fileira do azul. Provavelmente marcou porque só faltava 44, ela conseguiu 44. Então, para impedir que ele ganhasse, o vermelho marcou, conseguiu tirar números para construir uma expressão que formasse ao final 44. Então, ele impediu que o outro ganhasse. Pode também, vale isso, mas cuidado. Para não ficar o tempo todo querendo impedir que o outro ganhe, esquecer da sua jogada. Esquecer de marcar seus pontos. Tá bom? O primeiro que marcar os cinco números em fileira, vence. Então, assim que ganha o jogo. Entendido o jogo? Então, a atividade de vocês, além de registrar as expressões do caderno, é jogar. Divirtam-se e até a próxima videoaula. Divirtam-se e até a próxima videoaula.